Olá, boa tarde a todos. Vem agora com mais uma simpatia. A verdade é uma magia, magia mesmo negra. É na força do eixo meia-noite. É trabalho de cliente. Me pediu pra fazer, tô aí eu aqui fazendo. Você vai escrever o nome em cruz, ó, uma vez só. Você vai dobrar pra fora. Acende aqui a vela. Vou acender a vela pra ele. Afirmou a vela? Aí você vai pedir eixo meia-noite. Coloca o nome aqui dentro, ó. Coloca o nome aqui dentro. Pega o sal grosso. Esse sal todinho que tá aqui dentro, joga dentro. Aí você vai dizer assim. Lá o eixo, o eixo, o eixo, o eixo, o eixo, o eixo meia-noite. Tô te entregando a essa pessoa pra tu fazer com que ela desapareça do meu caminho. Que ela pegue o primeiro avião e vá pro Quinto dos Infernos. Destrua ela. Deixe ela na escuridão. Aí você vai deixar sete dias no quintal. Passou dos sete dias, você vai e entrega na encruzilhada. E lá refaz seus pedidos de novo. E lembrando, pode fazer qualquer lua, qualquer dia e qualquer horário. E eu vou pedir a vocês o obrigado. E escreva no meu canal. Deixe seus comentários. E eu mando a share pra todo mundo. Muito obrigado. Obrigado.